Hoje, ao acordar, lembrei-me, não sei porquê, de uma grande amiga que eu tive lá em Fortaleza. A pobrezinha morreu há 10 anos. Uma pessoa maravilhosa se chamava Carlota. E vou contar aqui, amiga internauta, uma situação vivenciada por ela. A Carlota me disse que chegou a uma igreja lá em Fortaleza e o padre estava lá por volta de meio dia. Ela conversando com o padre e ela revelou ao padre que havia sido abusada pelo namorado dela. E foi a força, foi um estupro, na verdade. Aí o padre foi assim, olhou e a Carlota era linda, que mulher linda, muito bonita. Aí o padre assim perguntou a ela, minha filha, como é que foi isso, minha filha? Você foi abusada? Eu fui, padre, eu fui. E ela disse ao padre a verdade. Aí o padre foi, pegou a cintura dela, segurou aqui a cintura e disse, foi assim, minha filha, que ele fez? Foi assim? E ela, olha, seu padre, ele fez pior, seu padre. Ele fez pior, seu padre. Aí o padre foi, aí começou a acariciar as costas dela, ali na parte das nádegas. E disse, foi assim, Carlota? Foi assim que ele fez, Carlota? E ela, não, seu padre, ele fez pior, seu padre. Ele fez pior, seu padre. Aí o padre foi, ficando mais entusiasmado, o padre começou a acariciar o rostinho dela, começou a dar um beijo no rosto dela e perguntando, foi assim, Carlota, que ele fez? Foi assim, Carlota? E a Carlota, não, seu padre, ele fez pior, seu padre. Ele fez pior, seu padre. Aí o padre foi, aí passou a mão por baixo da saia dela, levantou a sainha dela e, foi assim, Carlota, que ele fez? Foi assim? E a Carlota, não, seu padre, foi pior, seu padre, foi pior, muito pior. E o padre foi, aí fez sexo com ela, fez sexo com a Carlota. Aí perguntou, depois da relação sexual, ele perguntou, foi assim, Carlota, que ele fez? Foi assim? E ela, não, seu padre, não, seu padre, ele fez pior, seu padre, ele fez pior. Aí o padre olhou assim para ela e disse, mas como pior? Aí disse, ele me passou a AIDS, seu padre, ele me passou a AIDS. E o padre, ele me passou a AIDS.